Música Gente, tem que responder bom dia, como é que a gente vai começar o treino assim? Aí, agora sim. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer a CBF e ao Marco Aurélio Cunha, que não insistiu não, me convidou para estar aqui e é um grande prazer. E lógico que nós estamos num momento muito importante da nossa preparação, que faltam 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos, que é uma grande expectativa de todo o povo brasileiro, do esporte brasileiro como um todo. Mas, antes de mais nada, eu vou fazer um breve histórico para vocês só entenderem como é que as coisas aconteceram. Eu acho que, independente da modalidade, nós trabalhamos com pessoas e elas são extremamente importantes para que tudo aconteça. Porque a gente visa performance, resultado. E para a gente ter resultado, a gente precisa entender um pouco da nossa cultura, da nossa educação, de como a gente vai trabalhar, do nosso planejamento e dos nossos concorrentes, dos nossos adversários. Eu nasci numa cidadezinha a 500 quilômetros da capital de São Paulo. E, quando eu nasci, a primeira coisa que eu ganhei do meu pai foi a camisa do time que ele torcia, e o calção e a meinha. Porque eu venho de uma família, talvez vocês não saibam, mas de jogadores de futebol. Meu irmão foi profissional, meu pai chegou a ser profissional. E, um dia, trabalhando no Corinthians, eu trabalhei no futebol profissional há dois anos, através da Rick's Music. Os mais velhos aqui chegaram a conhecer. Um dia, eu chego para trabalhar e encontro um técnico de futebol, o seu Pupo Gimenez. Os mais velhos conhecem. E o seu Pupo vira para mim e diz assim, Zé, o que você tem a ver com o Lauro Guimarães? Quando ele falou esse nome, eu tomei um susto. Eu falei, seu Pupo, esse é o nome do meu pai. Ele falou, seu pai foi um craque de futebol. Eu não vi meu pai jogar, vi meu irmão. E isso me deixou muito orgulhoso, porque é o esporte que eu amava. Quando eu estava dando os meus primeiros passos, eu já chutava a bola. Meu pai resolveu mudar para São Paulo, quando eu tinha seis anos de idade. E eu fiquei ainda mais próximo dos campos de Vazia, porque eu fui morar na Zona Leste. Até os 12 anos, eu acompanhava o meu irmão em campos de Vazia, de futebol. E já vislumbrava ser jogador de futebol. Desde que um dia, meu pai resolve mudar de novo de cidade, eu vou morar em Santo André. E fiquei longe de tudo aquilo que eu mais gostava, que eram os campos de Vazia. Vou estudar no colégio de periferia, onde eu tinha um professor de educação física que gostava de uma modalidade. Vôlei. Ele dava o jogo com a mão e eu queria jogar com o pé. E eu odiava jogar com a mão. Mas aí eu começo a namorar uma jogadora da seleção do colégio de vôlei. E como todo namorado apaixonado, vai seguir a sua namorada, vai começar a catar bola, ajudar no treino. Comecei a dar os meus primeiros toques. Um rapaz, um colega de classe, me viu tocando na bola e falou, pô, você toca direitinho. E eu não queria jogar vôlei. Aí ele falou, vamos fazer um teste no time da cidade. Fui fazer um teste, fui aprovado. Um mês depois eu estava jogando no Campeonato Paulista. E assim começou a minha vida no vôlei. Eu peguei uma época de muito empirismo. Ninguém sabia absolutamente nada sobre treinamento esportivo. Cada um fazia o seu, cada um idealizava o seu treinamento. As comissões técnicas naqueles dias só tinha o treinador, não tinha assistente técnico, não tinha médico. Que era o amigo que dava uma forcinha, fisioterapeuta, era o massagista. Enfim, a gente tocava a nossa vida dessa maneira. Isso eu estou falando... Eu comecei a jogar em 1967. Muita gente aqui não era nascida. Eu estou... São 48 anos dentro do vôlei, né? Eu disse domingo que a minha vida inteira foi dentro de uma quadra, que eu conheço pouco da vida. Mas eu conheço muito quadra, treinei muita gente, fui treinado por muita gente. E logo depois, eu joguei durante 24 anos, 21 anos. Com 34, eu encerrei minha carreira e virei treinador. E sempre tinha essa coisa de como a gente vai fazer o Brasil grande. Como nós vamos fazer o Brasil reconhecido em vôleibol lá fora. Porque a gente vinha muito dentro de uma situação... O Japão é melhor, a Rússia é melhor, todo mundo era melhor. E o Brasil, como vôleibol, era praticamente quase nada. Por que acontecia isso? Todos nós, naquela época, trabalhávamos, treinávamos, estudávamos. Nós não éramos profissionais. Então, a gente teve que mudar todo um conceito. Para que a gente conseguisse ser profissional de vôlei, treinar e fazer vôleibol o dia inteiro. Quando a gente começou a fazer isso dentro da modalidade, nós começamos a jogar de igual para igual contra as maiores potências do mundo. Dei muita sorte, convivi com grandes treinadores. Fui convidado para ser técnico da seleção masculina em 1991. Onde a gente já tinha idealizado um trabalho, conseguimos ganhar a primeira medalha de ouro no esporte coletivo no masculino. E uma coisa que eu aprendi naquela eventualidade, quando, antes de assumir a seleção, eu fui assistente técnico dos maiores técnicos de vôlei, que foi, inclusive, presidente do Botafogo, que foi o Bebeto, que é sobrinho do João Saldanha, enfim. E o Bebeto me disse uma coisa quando eu fui assistente técnico. Ele disse assim, Zé, eu vou te falar uma coisa como técnico. Você está aprendendo, está começando a sua carreira. Crie, inove, invente. Faça coisas diferentes. Não fique na mesmice de vários técnicos pelo mundo. E aquilo ficou muito marcado na minha cabeça. Quando houve a possibilidade de trabalhar com a seleção masculina, a primeira coisa que eu pensei foi fazer diferente. E quando a gente fez diferente, nós inovamos o vôleibol no mundo. A forma de jogar se mudou no mundo. E a gente conseguiu desenvolver uma maneira e uma escola de vôleibol. E passamos isso. E o mundo passou a nos copiar. Coisa que nós fazíamos do mundo. Só que as coisas vão à frente. Consegui depois realizar um grande sonho, que foi trabalhar dentro do futebol. Porque eu tinha ideia, um dia eu ia conseguir trabalhar. E fui trabalhar na Ricks Music, no Corinthians e no Cruzeiro concomitantemente. Tive o prazer de trabalhar com vários treinadores, vários atletas. Inclusive um deles está aqui, que é o Vadão. Não é, Vadão? Eles trabalhou junto lá. Sofremos juntos. Porque um time como o Corinthians não é fácil. Eu lembro que veículos eram mais de 30 que a gente tinha que falar diariamente sobre os jogadores, sobre o trabalho. E, lógico, o técnico falava, mas contratações passava pelo diretor de futebol. Eu não era do clube. Eu era da empresa, mas tinha que declarar alguma coisa. Por que eu saí do futebol? Simples. A empresa americana tinha um projeto de cinco anos para ser desenvolvido em categoria de base, que é o que eu amo de paixão fazer. E também no profissional. Compramos alguns jogadores, colocamos dentro da parceria, que eram o Luizão, o Vampeta, Edilson, o Fábio Luciano. Então, se bem que eu conheço um pouco de futebol, porque amo futebol, gosto de futebol. E, dois anos depois, nós tínhamos ganho, inclusive, o Campeonato Paulista. Apesar de não ser corintiano, né? O Macarela é bom deixar claro isso, né? O Macarela, senão ele fica bravo. E eu vou ser sem educação, né? Já que o São Paulino me convidou, eu sou São Paulino. Mas eu fui como profissional e tentei fazer o meu melhor. E a gente conseguiu ganhar o Paulista, o brasileiro, daquele ano, que foi uma grande experiência para mim. E eu saí porque o meu chefe me chama um dia e diz assim, olha, a empresa, o fundo de investimento, quer que nós vendamos os jogadores que pertencem à parceria. Eu disse para ele, você quer que eu vá declarar para as televisões que nós vamos vender os jogadores da parceria? Você vai me desculpar, mas estou indo. Porque, senão, a semana seguinte eu vou encontrar morto em algum lugar aí. E não é isso que eu quero, né? Porque os torcedores do Corinthians, lógico que eles ficariam muito bravos, como ficaram, né, Vadão? Com essas vendas que aconteceram. Então, eu vi que não era uma coisa planejada, uma coisa que ia durar. E, naquele momento, eu resolvi acabar com a minha participação no futebol. e voltar para o vôlei, quando eu fiz, em 2000. Em 2003, me convidam de novo para fazer parte da seleção brasileira, e aí, feminina, que estava com alguns problemas e tudo mais. Eu fui contratado, convidado para apagar um pouco do incêndio, né? E aí, assumi todo esperançoso, né, contente. E aí, vocês acompanharam a Olimpíada de 2004. Nós tivemos cinco match points para botar uma bola no chão. E a gente não conseguiu esse feito para passar a final dos Jogos Olímpicos. Eu estou contando isso porque a minha vida, ela tem um espaço até ali, e começa diferente de 2004 para frente. Quando aquela bola caiu fora, a minha vida caiu com ela. Eu tinha vergonha dos meus amigos, eu tinha vergonha de voltar para o meu país, eu tive vergonha da minha família. Eu tinha vergonha de tudo porque nós tínhamos fracassado. E, Marco, a gente mora num país onde o primeiro lugar é o que importa. O segundo e o último é a mesma coisa. Então, se o futebol feminino não for o primeiro lugar, você vai tomar a cacetada, o vadão vai, eu vou no voleibol feminino e assim por diante. E eu discuto muito isso. Eu discuto porque o segundo lugar numa Olimpíada, o terceiro, é muita coisa. Porque nós somos o segundo melhor do mundo, o terceiro melhor do mundo, entre bilhões de pessoas. Ali tem um planejamento, um trabalho, uma dedicação que conta e que é muito importante dentro desse processo todo, dentro desse trabalho todo. E, quando a gente perde aquela partida, eu volto e meio que me isolo do mundo. A minha sorte foi a minha família, que me ajudou, que disse assim, olha, você tem duas filhas para criar, vamos embora, você tem que voltar ao trabalho. E eu tinha contrato por mais quatro anos. Eu estou contando isso porque daí começa uma mudança. E essa mudança foi... Muito bem, nós perdemos da Rússia. Mas por que a gente perdeu? Não porque a Rússia ganhou. E aí eu comecei, juntamente com os outros treinadores da seleção, porque nós somos em três, a buscar os motivos dessa derrota. E aí começamos a chegar a determinadas conclusões. A primeira conclusão foi... Nós temos que sair do país e vamos trabalhar fora. Aprender uma outra língua, treinar as nossas adversárias. E fazer um dossiê completo de todas as jogadoras do mundo que poderiam participar nos Jogos Olímpicos de Pequim. E assim foi feito. Aí muita gente diz assim, pô, mas vocês foram treinar as suas adversárias? Nós fomos treinar. Elas aprendiam com a gente, mas nós também aprendíamos muito mais com elas. Segunda coisa era quebra de paradigmas de treinar mulher brasileira. Existe uma diferença muito grande. E eu tive a possibilidade de treinar russas, turcas, americanas, alemãs, italianas. Porque eu fui treinar um time na Itália. E aí chegamos a determinadas conclusões. Eu pego exemplos, para vocês imaginarem, de tudo que eu vejo na vida, pode ser fora da minha modalidade. Eu funciono mais ou menos como uma esponja. Nós começamos a ver que tinha algumas diferenças que nós precisávamos melhorar. Vamos falar, por exemplo, que eu estava conversando com o Vadão sobre a parte física. Nós trabalhamos em quatro coisas que são primordiais. Parte física, técnica, tática e a psicológica. Uma não funciona sem a outra. Elas se completam. E aí a gente viu que tem um time no mundo que sempre foi mais forte do que a gente. E que a gente sempre perdia no tiebreak. Dois a dois no tiebreak, Cuba ganhava. E por que ganhava? Porque elas eram mais fortes. Então, a gente pegou um parâmetro. Cuba é o nosso parâmetro físico. Como é que a gente vai trabalhar? Mas quando se trata de mulher brasileira, elas estão muito à vontade quando a gente fala do trabalho de membros inferiores. Quem faz musculação de vocês aqui na plateia? Eu vou pegar você que foi mais rápida. Você faz musculação todos os dias? Quase todos os dias. Você faz leg press, por exemplo? Faz leg press. A sua carga de leg press, quanto é? 80. Quantas repetições? Séries? 3 séries de 15. Muito bem. 80 quilos. Tá bom. Você pratica isso com alguma modalidade? Você compete? Não. Tá ótimo. 80 quilos, para quem não é atleta profissional, tá ótimo. Sabe quanto uma jogadora da seleção de vôlei faz leg press no momento auge da nossa preparação? Chuta. Não tem ideia. 440 quilos. E se eu pudesse, eu subiria em cima do aparelho para ficar mais pesado. Aí vocês iriam assim, pô, mas você não tem dó? Tenho, mas não ligo. Sabe por quê? É simples. Porque do outro lado vai ter um time que vai fazer tanto quanto ou mais. Então, quando a gente trabalha com performance e competição entre os melhores do mundo, o parâmetro é esse. Infelizmente, eu não posso ter dó. Eu tenho que fazê-las fazerem força. Então, elas fazem musculação cinco vezes por semana. E eu tive um fato que foi importante. Nós planejamos o quadriênio olímpico e 140 jogos nesse quadriênio para jogar os Jogos Olímpicos. E nós estávamos aí por 120 jogos feitos, jogados entre Grand Prix, Copa do Mundo, Sul-Americano, várias competições. E eu estou vendo um movimento diferente. Porque elas achavam que a nossa preparação realmente estava muito forte. Elas estavam ficando fortes ao ponto de eu não ir mais para a sala de musculação e fazer peso ao mesmo tempo para não passar vergonha. Porque eu não conseguia mais fazer o mesmo peso que elas faziam. e estou em Saquarema no refeitório e já estou sentindo que alguém está me esperando. Você sente, né? Os atletas quando querem falar com você. Uma delas estava esperando e quando eu saio levanto da minha mesa para deixar o meu prato para ser lavado ela me cerca e diz assim preciso falar muito com você. Eu falei pronto. Alguma coisa vem. aí ela simplesmente eu estou com um problema sério na minha casa e que a gente precisa resolver isso porque não sei mais o que fazer. Eu disse o que está acontecendo? Ela falou olha a minha mão. Quando ela falou olha a minha mão eu já viajei e já entendi o que ela estava querendo dizer. Como eu trabalho com mulheres e é muito diferente eu virei a mão dela e falei pô, mas teu esmalte é lindo. A cor onde é cor nova? Ela falou Zé para de galho ela falou para de olha a minha mão e eu vi que estava acalejada ele disse assim eu estou com sério problema porque eu fui fazer um carinho no rosto do meu marido essa semana ele reclamou ele disse que a minha mão está parecendo de homem está toda e machucou o rosto dele eu disse pronto primeira falei mas você não tem usado luva você não tem usado eu tenho grandes cremes aí no mercado que podem ajudar eu tentando arrumar alguma coisa que ajudasse não tinha jeito ela falou olha não tem jeito eu fui dançar inclusive você deu folga porque a gente tem folga em Saquarima aos sábados e domingos a gente tem segunda a sexta aí ela me disse assim você me deu folga esse final de semana eu estava com a camisa regata nós fomos dançar e dançamos até uma hora da manhã Zé voltamos cedo para casa lógico aí estou dançando olhei para o meu braço aí ela falou assim olha o tamanho do meu braço e realmente estava grande aí ela me falou uma frase que foi complicada Zé eu estou parecendo um travesti aí eu falei e agora mas ao mesmo tempo quando ela disse essa frase ela me deu um gancho quando eu encontrei o grupo foi uma coisa interessante porque até aquele momento com 120 vitórias nós estávamos fazendo uma temporada um ciclo brilhante e naquele momento nós tínhamos perdido oito jogos durante quase quatro anos e nesse dia que aconteceu eu disse bom eu recebi uma reivindicação um negócio da diminuição da carga de trabalho do que nós vamos fazer mas eu queria dizer uma coisa para você antes de perguntar o que eu tenho que perguntar nós sofremos muito com a derrota na Rússia que aquilo até hoje eu não esqueço mas foi o norte nós estamos chegando num patamar de vitórias que nós nunca chegamos antes oito derrotas em 120 jogos e ainda a nossa seleção é vista pela imprensa e por grande parte do povo brasileiro como um time de amarelonas ninguém acredita na gente sabe por quê? porque a última bola a gente erra a gente bate na rede o adversário derruba nós sempre erramos existe uma desconfiança muito grande e nós vamos ter que construir a nossa história mas a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é simples na Olimpíada qual é a cor da medalha que vocês querem ganhar? e a resposta também é simples para a gente manter e chegar e chegar numa medalha de bronze a gente pode diminuir para três vezes por semana para prata quatro vezes por semana o que vocês estão jogando vai dar mas se a gente quiser ganhar o ouro a gente tem que manter os cinco vezes por semana e tem que subir a carga nós temos que aumentar e todo mundo ficou não é? porra então iam pedir para diminuir o cara nem manter vai, vai subir vai aumentar quer dizer eu não preparador físico eu disse isso para vocês porque existe uma quebra de paradigmas quando você trabalha com mulheres os comportamentos são diferentes a pergunta que eu mais recebo é o que é mais fácil trabalhar com homens ou com mulheres com mulheres é mais difícil é mais difícil porque o treinador feminino ele tem que ter mais sensibilidade a minha mulher diz assim que eu deveria ter alma feminina eu não consegui ainda eu estou tentando mas eu confesso a vocês que eu comecei a ler muito sobre treinar mulheres eu li muitos livros não sei a quantidade e posso também garantir as mulheres aqui presentes que eu não entendo absolutamente nada de mulher não consegui entender elas dizem sempre que nós somos todos iguais porque elas mudam todos os dias mulheres são hormônios em ebulição e todo dia tem uma coisa nova quando você trabalha com mulheres algumas peculiaridades o vazão já deve ter passado por isso uma puxa a menstruação da outra né vocês sabiam disso vocês mulheres sabem que uma puxa a menstruação da outra hoje a nossa vida como treinador ficou muito mais fácil porque antes nós tínhamos que programar o ciclo menstrual das jogadoras para que não batesse naquele momento da TPM da dificuldade da menstruação exatamente no período de jogo então nós como nós tínhamos o ciclo menstrual delas mapeado aí vocês poderiam dizer pô até isso vocês mapeavam não é que a gente mapeava para saber tem uma coisa fundamental ali de metabolismo como é que está esse fluxo está normal está muito está pouco está em overtraining como é que está então treinar mulheres não é só o aspecto do treinamento da quadra do campo mas tem o metabolismo que tem que ser olhado de uma maneira muito sutil e que tem que ter um cuidado muito grande vou contar um outro caso para vocês que eu acho que é importante vadão não sei se você passou por isso mas pode passar não vou dar o nome eu comecei a conversar muito com médicos e ginecologistas nós estamos falando de performance e nós levamos um ginecologista para a Sacuarema para falar sobre vírus HPV para poder passar informação para elas o que acontece os cuidados que precisam ser tomados e tudo mais aí terminada a palestra sobre o vírus HPV o cara vira e diz assim para mim como é que elas estão de pílula eu falei doutor por favor pergunta aí ele disse assim tudo bem como é que vocês estão administrando a pílula de vocês qual que vocês estão tomando aí Yasmin e Anne eu entendo tudo de pílula hoje aí duas delas falaram o nome de uma pílula o doutor virou para mim e disse assim você sabia disso eu falei doutor não sei de nada não estou sabendo de nada ele falou essa pílula mas antes vou ter que contar um caso só para vocês entenderem um mês antes desse médico passar em Sacuarema eu tinha pego uma das jogadoras e tinha conversado com ela achando que ela estava menos agressiva ela estava prostradona mais mãezona mais para baixo e menos muito muito menos agressiva e a grande coisa dessa jogadora a grande atuação dela sempre foi de uma maneira contundente com o adversário e até com as próprias jogadoras do time ela quer receber bola ela quer atacar ela quer estar sempre sendo acionada ela não pode ficar sem jogar jogar sem a bola para ela é uma coisa absurda é impensável aí passa o tempo chega esse ginecologista e uma das jogadoras que estava tomando esse tipo de pílula era exatamente essa jogadora trocou a pílula dela a mulher começou a dar para todo lado a atacar para todo lado forte desculpa desculpa é que a gente fala dar nela de ataque desculpa que coisa que coisa feia mas vocês entenderam que é outra coisa mas enfim são ensinamentos que a gente que se passaram na nossa vida de performance a outra coisa é que logo depois de todos esses fatos acontecerem a gente conseguiu ganhar medalha de ouro em Pequim mesmo perdendo o Panamericano que fomos muito cobrados e me lembro que eu entrei na sala na coletiva de imprensa um dos cubanos jornalistas disse assim é porque o Brasil não consegue ganhar um grande campeonato tem sempre algo psicológico acontecendo e aquilo me deixava maluco e eu não conseguia conceber aquilo segue o ano seguinte a gente vai para o Grand Prix consegue ganhar o Grand Prix 3 a 0 na fase final de todo mundo e o Zorzi que foi um dos grandes jogadores de voleibol do mundo me diz assim você não acha que o seu time está chegando em uma condição excepcional e que quando chegar na Olimpíada vai virar o fio eu disse você está olhando o meu time aqui você está vendo o meu time aqui nós vamos chegar em Pequim muito melhor do que nós estamos aqui no Grand Prix ele fez aquela cara assim de quem duvidasse você vai ver faltava um terceiro estágio que é elas treinarem contra homens e aí quando a gente levou os meninos para treinar em Saquarema porque nós queríamos que elas tivessem um nível de força e de atacar com o bloqueio deles de passar pela velocidade deles e defender o ataque deles teve um dia que uma delas chegou para mim e falou assim Zé os moleques estão atacando muito forte está machucando o nosso braço e elas estavam com o braço vermelho aí eu fui lá nos moleques falar com eles estão dizendo que vocês estão atacando muito fraco aí eu não podia mandar diminuir não podia entendeu a gente bom final das contas a gente perdeu um único set nos Jogos Olímpicos de Pequim quatro anos depois uma nova realidade problemas como todo grupo existe masculino ou feminino muita mídia muita aparição em revistas em televisões performance menor menos treinamento e tem uma coisa que a gente paga um preço se você não se preparar adequadamente não se focar adequadamente você vai perder não tem outra fórmula a dedicação tem que ser o máximo e para se fazer um time a gente demora muitos anos e principalmente num time feminino Andréia você que está aqui na frente e que faz parte do COBE obrigado por você ter vindo você conhece um time aonde doze jogadoras são amigas entre si alguém conhece tem doze amigas mulheres uma pergunta séria no homem é mais fácil isso o homem ele colabora mais mesmo que dentro de um grupo de dois jogadores você não goste de um porque ele não fala a mesma língua dos outros mas se ele tem uma discussão ou briga eu que não gosto dele vou brigar por ele eu não vou tomar cerveja com ele depois não vou sair com ele tomar café mas eu vou me dedicar a mulher já não tem a mesma afinidade haja vista como é a relação entre elas e é uma coisa que a gente tem que observar muito nós fazemos um sociograma e que tem que ser respeitado esse sociograma é começa dos quartos como elas vão conviver entre si como é que isso vai ser resolvido porque a gente precisa de performance começa já no aquecimento sempre uma amiga aquece com a outra ela nunca vai aquecer com a que não tem muita afinidade então tem coisas na mulher que precisam ser respeitadas outra coisa a título de curiosidade vocês sabiam que a mulher tem dois centros de fala no cérebro e que a mulher tem necessidade de se expressar de sete a oito mil vocábulos por dia o homem um terço disso está explicado muita coisa a mulher tem necessidade de falar ela tem necessidade de se comunicar e se ela não fizer isso é um problema então desde o início do aquecimento elas falam mas a mulher tem uma outra coisa importante papai do céu Andréa deu a vocês a possibilidade de fazer quatro cinco coisas ao mesmo tempo e prestar atenção em todas elas coisa que pra nós homens não deu essa capacidade a gente consegue fazer meia ou uma coisa de cada vez então a diferença de treinar mulheres é que exatamente o treinador tem que ter essa sensibilidade uma voz mais alta de como falar de como pedir de como se dirigir e uma outra coisa que eu aprendi com as mulheres por isso que eu digo que eu acho que eu não treinaria mais homens eu estou tão inserido no contexto feminino hoje que eu não vejo não me vejo mais treinando equipes masculinas as mulheres são muito sensíveis em determinados pontos quando um grupo de mulheres acredita na sua proposta acredita no que está sendo feito elas mergulham de cabeça no que tem que ser feito elas são extremamente fiéis e isso é muito legal e uma coisa que eu aprendi é que olhe sempre nos olhos das suas jogadoras para falar alguma coisa muitas vezes eu sou procurado para algum tipo de problema para falar ou da família ou de algum problema que está acontecendo e antigamente eu cometi um grande erro e o meu erro era que eu abaixava a cabeça e começava a prestar atenção no que tipo de conselho eu teria que dar para ela e muitas vezes elas não querem ouvir conselho nenhum elas querem um ombro ou alguém para ouvir então o técnico do feminino ele tem que ouvir mais nós temos dois ouvidos exatamente para isso para ouvir mais então nós temos que filtrar nós temos que entender nós temos que olhar nos olhos delas para entender aquilo que está acontecendo para elas serem coniventes com a proposta a sensibilidade tem que ser maior e tem outro detalhe nós somos latinos e latinos são emoções a gente não pode separar uma coisa da outra quando a gente lida com mulheres a gente precisa botar essas emoções e puxar por essas emoções porque elas são movidas a isso então nós estamos a 100 dias de poder realizar um dos nossos maiores sonhos só que nosso time é bicampeão olímpico elas passaram por um período muito difícil na olimpíada passada foi quando muita briga muita discussão menos treinamento mas sabe por quê? elas já tinham conseguido o objetivo elas já tinham conseguido realizar o sonho que era a medalha de ouro só que nós não paramos por aí quando você chega na medalha de ouro e chega a ser o melhor time do mundo você é o time a ser batido todo mundo quer ganhar do número um e aí é que você tem que tomar mais cuidado você tem que treinar mais porque todo mundo vai copiar o que você faz e todo mundo quer ganhar do teu time então 3x2 contra o Brasil porque glória perdemos de 3x2 do melhor time do mundo só que aquele melhor time do mundo foi em Pequim é uma nova é uma nova página é um novo time é uma nova atmosfera é uma nova química tudo muda porque as pessoas mudam e a gente tem que entender isso só que o trabalho segue e se você não fizer a mesma coisa que você fez tiver o mesmo enfoque a mesma dedicação você vai ter dificuldade e foi o que aconteceu com a gente em Londres hoje eu vejo o nosso time mais maduro mais tranquilo sabe por quê? porque elas viraram mães casaram elas estão mais velhas o físico está quase igual lógico um pouco mais velhas mas já tem uma juventude sendo trabalhada embaixo que é a juventude que algumas delas foram na Olimpíada passada já para adquirirem uma experiência para esses jogos olímpicos então essa preocupação nós sempre tivemos da reposição eu sempre gostei de trabalhar com um grupo entre 18 e 22 anos 22 e 26 26 para frente e aí não importa depende da vontade dela querer jogar na seleção brasileira então esses aspectos são muito interligados o mundo diz que o voleibol brasileiro tecnicamente é o melhor do mundo e eu acho sabe por que que é? porque nós treinamos tecnicamente mais do que os outros e muita coisa que a gente faz no vôlei eu aprendi também no futebol não foi só no voleibol essas experiências aquele time de 70 por exemplo era um time que foi que era eclético versátil foi exatamente o que foi feito em 92 alguma coisa em 92 então não é só o vôlei que nos ensina mas o futebol também ensina quando eu vejo que falarem pô o Tele pegava um cafu o cafu não sabia cruzar o Macaurelli presenciou esse período e ficava um tempo um tempo e fazendo o cara cruzar e fazendo o cara bater assim batia de outro jeito essa é a maneira não tem outra fórmula eu tive no Fenerbahçe dois anos não no futebol mas no vôlei feminino e a gente ganhou a Champions League da Europa graças a Deus e um dia eu fui assistir o Alex bater falta o Alex treinar na realidade e aí estou vendo o Alex treinando acabou o treino ele vai lá bater as faltas dele e o Alex fica mais uma hora batendo falta com o goleiro reserva a barreira de madeira bate por aqui bate por aqui o goleiro maluco e eu observando aquilo eu fiquei bem atrás dele me posicionando para ver como é que ele batia na bola como é que ele fazia fazer igual nem pensar mas que é um dom e aí depois eu fui conversar com ele falei Alex como é que você se comporta quantas vezes por semana ele fazia eu faço squash todos os dias e por isso eu falei por isso é que eu vejo aquelas coisas da bola bater na trave de entrar de ir para um lado e ir para o outro e foi eu treino insistentemente essas cobranças é tudo igual quando a gente fala de vôlei fala de futebol é treinamento a exaustão nós treinamos seis horas por dia o enfoque que a gente dá hoje para a Olimpíada é mais físico e técnico a parte de volume nós vamos dar daqui dois meses que a gente entra na parte de volume mas eu vejo um grupo consciente um grupo equilibrado um grupo concentrado e isso também me deixa menos ansioso não que eu esteja tranquilo ao contrário eu estou super nervoso ansioso porque eu sei que nós vamos ter que apresentar resultado e lá do outro lado tem os Estados Unidos que perdeu da gente nas últimas competições e nós sabemos o que vamos encontrar essas mesmas potências que falaram no futebol que o Marco Aurélio falou da França da China que vão Austrália Estados Unidos eles tem uma facilidade maior do que a gente Alemanha eles tem uma facilidade principalmente Estados Unidos maior do que a gente vai ser o nosso maior adversário na Olimpíada do Rio de Janeiro porque lá eles tem o college tem a universidade e são 360 universidades que participam do campeonato de vôlei sendo que 64 4 delas na categoria máxima olha o que sai de jogador aí enquanto que aqui a gente tem que ficar laçando pegando só pediria ao pessoal que trabalha com futebol Padrão deixa as de 1,85 para cima para mim por favor não pega essas não não goleiro a gente pode arrumar isso aí não tem pode pegar uma ou outra de 1,90 1,92 mas deixa o resto para a gente mas é essa a nossa busca constante esse trabalho ele é muito difícil em centro do Brasil né por essas dificuldades que a gente encontra principalmente no naipe feminino que a gente não tem tanta facilidade quanto o masculino tem e assim também no vôlei então a gente vai passar por processos difíceis mas essa busca ela tem que ser esse trabalho tem que continuar eu vi as apresentações e acho que esse é o grande desafio que a gente tem trabalhar para as mulheres fazer com que as mulheres pratiquem esporte mas tem que começar num lugar muito especial que são as escolas e a gente tem que reivindicar no Brasil que essa legislação ajude a gente seja para qualquer modalidade é importante essa educação física nas escolas todas as pessoas todos os atletas ex-atletas que saíram saíram das escolas que depois foram para os clubes selecionados que os clubes como o Marco Aurélio disse não tinham esse dever de fomentar como fomentam mas se não fossem os clubes nós estávamos falidos não tenho a menor dúvida disso mas a gente tem que levantar a mão para o céu e continuar a nossa luta nossa luta não vai parar nunca mas essas dificuldades que a gente atravessa também nos tornam mais fortes a gente não pode desistir vamos deixar o futebol masculino é outra história é outra realidade mas nós temos que trabalhar a nossa realidade e já ver de que forma a gente pode mudar isso nós também no vôlei passamos por dificuldades hoje a gente tem uma comparação muito parecida com o masculino mas por causa das vitórias que nós conseguimos e esse também eu acho que é o caminho do futebol esse planejamento essa organização o desenvolvimento desse trabalho as pessoas que vão trabalhar e vão fazer do futebol grande como é o futebol masculino e que as pessoas se identifiquem com o futebol ao meu ver é aí que a gente vai começar a desenvolver e logicamente nós temos que ter a mídia do nosso lado que elas é que vão divulgar e que vão e a gente vai deixar o legado para essa futura geração então eu estou encerrando eu só desejo que você tenha que você faça uma grande olimpíada com o teu time que você consiga realizar um grande sonho de todos os brasileiros que é uma medalha de ouro na modalidade aí seria uma grande ajuda mas uma coisa eu tenho certeza quando o brasileiro que está torcendo vê que o time está treinado que está correndo que está tentando que todo mundo está se ajudando não tem crítica as pessoas dão força aplaudem e sentem um carinho muito grande e vão dizer assim pô, não ganhou pena mas correram se dedicaram esse reconhecimento é que eu acho mais importante do que tudo e é a mesma coisa que eu penso do time de vôlei vai ser muito difícil a gente ganhar outra medalha de ouro principalmente em casa não é impossível não é impossível a atmosfera e química da Olimpíada é diferente de todos os campeonatos que eu participei no mundo tem algo diferente parece que os deuses do Olimpo estão olhando estão vendo e dizem você merece você não merece a tua hora a tua vez mas para isso as jogadoras comissão técnica precisam trabalhar para que aconteça e postura e comportamento são importantes time é importante química de time é mais importante é onde a gente tem que chegar conseguir construir um time então que você construa o seu time que você seja feliz e que você tenha uma grande performance e que a gente consiga aplaudir toda essa essa iniciativa que está sendo feita aqui eu acho que é um caminho Marco para as vitórias eu acho que tudo começa dessa forma experiências não importa qual a modalidade importa a gente trocar ideias a gente trocar experiências e aprender não importa quem nos ensina e quem deu a ideia ou quem foi o mentor mas o importante é que a gente coloque essas ideias para funcionar e que a gente consiga atingir o nosso grande sonho porque eu acho que a vida é isso ela é feita só terminar a vida é feita de vitórias e derrotas e Marco é muito tênue essa linha você falou em fracasso e nós também fracassamos para poder ganhar nós fomos massacrados para poder ganhar e foi um grande desafio se o mundial não foi legal tem uma outra chance e a vida está te dando outra chance e que eu acho que pode acontecer então boa sorte que tudo corra bem é uma pergunta em homenagem eu sou de Sica e é uma pergunta para homenagear você essa sua namorada da escola ela recebeu alguma réplica ou um reconhecimento da confederação brasileira de vôleibol ou do COBE por ter proporcionado ao vôleibol brasileiro uma figura que nos honra como você ela merece pena que eu nunca mais a vi era só isso que eu queria dizer para você não obrigado eu agradeço de coração mas guardo o nome dela com carinho até hoje e ela foi uma das mentoras e o meu professor de educação física que virou a chavinha e infelizmente eu acho que eu seria um craque de futebol eu não jogo mal não gente mas é isso gente muito obrigado a participação de todos obrigado obrigada obrigado obrigada obrigada obrigado obrigado Aplausos